Horas difíceis, você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chorra por não ter saídas Situações mal resolvidas te arremessam à solidão Mas escuta o recado Tenha certeza que nessa noite no shopping tem um jeito E o Senhor não desistiu de te ajudar Se a tua luta é tempestade que não passa Não há o que Deus não faça Eu quero começar, levanta a mão assim, irmão Levanta a mão assim pra cantar Deus abriu o caminho pra você passar A calma tem que estar no mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que Ele abre, ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a cantar Adeus Adeus Pega na mão desse irmão aí Pega na mão desse irmão aí Pega na mão dele aí Pega na mão desse irmão que tá do teu lado aí Diz assim a ele Tá preparado pra sair daqui hoje diferente De quem é que é que é meneiro em ti Toca nele aí profeta Toca nele aí Diz aí Tá preparado pra sair daqui cheio de Deus Segura na mão dele aí Segura na mão dele aí Segura na mão dele aí Eu tenho um recado pra tua vida Quando a gente entrega tudo ao Senhor É Meremenem 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 A nossas vidas Mesmo nas causas perdidas Ele tem a solução Mas tenha certeza Que nesta noite tem um jeito E o meu Jesus Já chegou aqui pra te ajudar Se a tua luta É tempestade, Davi Quem não passa Não há o que Deus não faça Pra dar vitória Filho seu Canta comigo nesta noite Deus abriu o caminho pra você A calma, a tempestade e a fúria Do mar Envia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar A porta que Ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Levanta a mão Levanta a mão Que essa palavra é profética Levanta a mão aí Levanta a mão sim Levanta a mão Adeus Adeus Levanta a mão Levanta a mão, irmão Levanta a mão Vou louvar a Deus Ele abre a porta Pra você passar Ele faz o caminho No meio do mar E a tempestade Ele pode acalmar Porque Ele é Deus Ele abre a porta Pra você passar Ele faz o caminho No meio do mar E a tempestade Ele pode acalmar Porque Ele é Deus Ele é Deus Levanta a mão pra dizer Ele é Deus Tá sentindo Ele aí? Deus abriu o caminho Pra você A calma, a tempestade E a fúria Do mar Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar